Vamos mais um vídeo para o canal, na graça de Deus. Eu vim trazer essa mensagem aqui hoje, em Lucas 9, versículo 23. Essa mensagem aqui vai ser bem suave, mas impactante. Para a gente refletir muito sobre seguir Jesus, acompanhar Ele para onde Ele estava indo naquela época, e até hoje, Ele está na glória, e a cruz de Cristo. Você vai entender esses três sentidos que eu vim trazer aqui. Está em Lucas 9, versículo 23. Vamos lá, vamos acompanhar lá. Jesus dizia a todos, algumas versões disse Jesus. Então depende da versão que você estiver aí lendo. Se alguém quiser acompanhar-me, tem uma vírgula. Eu vou falar vírgula e você vai entender no final. Negue a si mesmo, vírgula de novo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Ponto. Para você entender essa mensagem, essa mensagem aqui, ela tem vários fatores. Você pode ver que tem a cruz, seguir Jesus, negar a si mesmo e acompanhar Jesus. Justicia, naquela época, e vai de referência hoje até o final dos tempos. Que se alguém quiser acompanhar Ele, Ele está falando aqui, negue a si mesmo. Alessandro, esse acompanhar é para onde? Esse acompanhar Jesus é para onde Ele foi? Por reino de Deus. Por reino de Deus. Então Jesus falou, se você quer me acompanhar para o reino de Deus, você quer ir para lá? Para a mansão celestiais? Onde está o Pai? Para você me acompanhar até o reino de Deus, você precisa negar a si mesmo. Então você entendeu, se alguém quiser acompanhar Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade é a vida. Ele é o caminho. Então por isso que Ele falou, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser ir até o Pai, tem que passar por mim. E o que é o Pai? É o reino de Deus. O Pai aqui é o reino de Deus. Você quer acompanhar Ele até o reino de Deus? Quer morar com Ele no céu? Então Jesus falou assim, se você quiser, depende de você, meu irmão, escolher. Eu quero, Alessandro. Ah, eu não quero. Tudo bem. Mas eu quero acompanhar Jesus até o reino dos céus. Quero morar nas mansões celestiais. Viver para sempre. Sem dor, sem sofrimento, sem morte. Você imaginou isso? Sem doença, sem miséria. Você já imaginou isso? Existe o reino de Deus. Então Ele falou, se você quer ir para lá, você vai ter que se negar a si mesmo. Isso que é difícil hoje na humanidade, nas pessoas. As pessoas não querem negar a si mesmo. Por que não querem negar? Esse si mesmo aqui, as pessoas orgulhosas, as pessoas mentirosas, as pessoas de todos os defeitos adultos. Irmãos, quando pensam assim, os pecados, as pessoas pensam nos pecados piores. Brutério, crime, assassinato. E vários outros. Roubo, furto, então. Vários outros. Pecados graves. Pecados mortais. Mas esse negar a si mesmo aqui, é um simples orgulho. Alessandro, um simples orgulho. A pessoa pode ser 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, e pode ser orgulhosa. Igual aquele fariseu. Na época de Jesus, eu dou dízimo e jejum. Não sou como os demais pecadores. Mas não foi justificado diante de Deus. Quem foi justificado? Aquele que bateu no peito e falou, eu não passo no pecador. Esse foi justificado diante de Deus. Então a visão aí de religioso e pecador, meu irmão, tem muito gritante. Então às vezes a pessoa religiosa, mas tem um orgulho tão grande, que é um pecado tão grande, que ela não consegue acompanhar Jesus. Ah, mas você não está na igreja. Irmão, dependendo de estar na igreja, 20, 30 anos, a pessoa não está negando a si mesma. Esse negar aqui é a si mesma. A pessoa é orgulhosa. A pessoa que mentia, ela tem que parar de mentir. A pessoa que adulterava, ela tem que parar de adulterar. Fazer coisa errada, furtava, tem que parar de furtar. Crimes, ah, eu xingava palavrões, agora não xingo mais. É negar a si mesmo. É você, uma pessoa muito nervosa e continua nervosa? Não, você tem que negar a si mesmo. Tem que ser manso e humilde, como Jesus foi. Então, esse negar a si mesmo é o defeito da pessoa. Todos nós temos um defeito, um tipo de defeito. Você tem que negar esse defeito. Você tem que negar. Falar, não, eu não quero mais. Eu não quero viver essa vida mais. Esse é o negar. Negar a si mesmo. Se você negar a si mesmo, Jesus falou, primeiro passo, você tem que negar. Nega a si mesmo. Nega esse pecado aí. Para você acompanhar. Por reino de Deus. você tem que negar a si mesmo. Não sei o defeito que você tem, irmão. Todos nós temos defeito. Mas você tem que negar esse defeito. Para seguir Jesus. Para o reino de Deus. Para acompanhar ele. Porque tem uma vírgula. Aí tem outra vírgula. Olha só. O segundo passo. Tome diariamente a sua cruz e me signe. Essa cruz aqui, você vai ser impactado. Talvez você já ouviu alguns pregadores, pastores, né? Pregar sobre a cruz. Mas tem um outro significado. A Bíblia é imensa, irmão. Você abre a Bíblia. Ela tem vários tipos de mensagem. Diversas mensagens. Nenhum texto só. Nenhum versículo só. É tremenda. A Bíblia é tremenda. A palavra de Deus é extraordinária. E aqui fala diariamente a sua cruz. Essa sua cruz aqui, você pode colocar como sacrifício. Ah, Alessandra, é a cruz. Jesus sacrificou. E a cruz aqui pode significar também o sofrimento. O sacrifício, o sofrimento. Jesus sofreu na cruz. Teve um sacrifício. E uma outra coisa que, talvez você viu em outros pregadores, mas teve uma inspiração do Espírito Santo, que é a obediência. A cruz aqui é o significado que vai abrir sua mente. É a obediência. A obediência levou Jesus à cruz. Ele foi sacrificado. A obediência levou Jesus ao sacrifício. E ele sofreu na cruz. Três coisas. Mas a obediência aqui, você tem que entender que a cruz é a obediência. Então você tem que, para acompanhar Jesus até o reino de Deus, você tem que negar esse pecado, que eu já falei anteriormente, e tomar diariamente sua cruz. você tem que obedecer a Deus todos os dias. Alessandro vai sofrer. Jesus sofreu na cruz. Alessandro, é um sacrifício. É um sacrifício diário. Jesus sacrificou por nós. Então essa concepção que você tem da cruz é a obediência. Você negar esse pecado que você comete todos os dias. Talvez, ah, não faço nada, mas eu sou orgulhoso. Talvez, ah, eu não faço nada, mas eu sou mentiroso. Aí eu ajudo as pessoas, mas comete aquele adútero, adultério. Entendeu? O adútero comete esse adultério. Então, tipo assim, você tem que entender isso aí. Você tem que negar isso. Você tem que negar. Para você obedecer, vai sofrer e vai ter o sacrifício. Você tem que sacrificar isso aí. Para você tomar a cruz, que é a cruz de Cristo, é essa mensagem aqui. Para você entender. É uma obediência que gera sacrifício, que depois sofrimento. Não é fácil, meu irmão, você carregar a cruz diariamente. É obedecer. É fácil obedecer a Bíblia, a cruz, a Cristo? Não é fácil. É mais fácil você desobedecer a cruz. É mais fácil você desobedecer a Bíblia, a Cristo. E seguir Jesus. Para você acompanhar e ir para o reino de Deus, acompanhar Jesus para o reino de Deus, você tem que negar esse pecado. E essa cruz aqui é a obediência. Você tem que tomar essa obediência. Todos os dias, essa cruz. Que não é fácil. Digo para você que não é fácil. Para nenhum cristão não é fácil. você tem que entender. E siga-me. Siga-me. O que é seguir? Seguir os pais, Jesus. Tudo que ele fez, você tem que fazer. O próximo. Não é fácil. Para ir para o reino de Deus, você tem que negar a si mesmo. E depois você tem que obedecer. É a cruz de Cristo. Que gera sacrifício e sofrimento. Muito sofrimento. Para seguir Jesus. Você acha que é fácil? A pessoa que é viciada em uma bebida, em jogos de azar, em jogos diversos. Aí a pessoa fica viciada. Fica viciada. Repete. Perde tudo. Você acha que é fácil? Parar com isso? Não é fácil. Mas você tem que negar. Você tem que negar isso aí. Que está te machucando por dentro. Que está fazendo você sofrer. Aí você pega a obediência que é Jesus. Que vai fazer você sofrer um sofrimento bom. Para seguir Jesus até o reino de Deus. E essa é a mensagem. Você tem que entender. Para ir acompanhar Jesus para o reino. Você tem que negar esse pecado, Senhor. Esse vício. Talvez um vício. De alguma coisa. E depois obedecer. Que é a cruz. Que é o sacrifício. Dos mandamentos de Jesus. Tremendo essa mensagem, né irmão? Então eu vou ficar por aqui. Não delongar mais. Mas a mensagem é essa. Para você acompanhar Jesus para o reino de Deus você tem que negar a si mesmo. Negar é você rejeitar esse pecado, Senhor. Que está deixando se afastar de Deus. e a outra é a cruz. É obedecer. Que gera um sacrifício e um sofrimento. Que não é fácil obedecer a Jesus. Mas você tem que seguir. Jesus não tem que seguir? Então obedeça a Ele. Obedeça a cruz. Acompanhe Ele para o reino de Deus. E nega a si mesmo. Fica essa mensagem no fundo do seu coração. Que Deus te abençoe. E até a próxima.